Sabe aquele produto que parece, mas não é e na dúvida o consumidor acaba levando? O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um fabricante de calçados a pagar indenização ao concorrente por fabricar um tênis muito parecido. Você já comprou um par de tênis e depois notou que confundiu uma marca com outra? Com certeza, muitas marcas, eles tipo chamam a atenção, né? Só para chamar a atenção, para confundir uma marca com a outra, creio que sim, eles se preocupam mais com as vendas, né? Eu estava apressado, muitas coisas a gente estava apressado aí, entendeu? O movimento da horreiria, do serviço, a gente fica preocupado e vai... Foi para evitar situações como estas que o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Black Free Calçados a pagar indenização, porque estava fabricando um modelo de tênis muito parecido com um da Azaleia, que detém o registro do desenho industrial do produto. O pagamento de indenização por danos morais ao fabricante de tênis que se sentiu prejudicado pelo concorrente é de 15 mil reais. Segundo a Justiça, a imitação era muito parecida com a original, sob o risco de causar confusão aos consumidores que poderiam comprar um produto acreditando ser outro. Para o Instituto Brasileiro de Propriedades Intelectuais, a decisão da Justiça foi acertada. Se a Azaleia tem registro de desenho industrial, que consta que tem pelo acórdão, esse registro resolve a questão, tá? Porque os outros dois fundamentos é que são meio capengas. Porque direito autoral em tênis, eu acho incabível. Porque direito autoral é obra artística, o tênis teria que ter valor artístico, que não é o caso, né? Mas não precisaria o acórdão mencionar direito autoral se tem o registro de desenho industrial. A ênfase no início do acórdão e nas notícias também é dada para concorrência desleal. Até caberia se não houvesse o registro de desenho industrial. O advogado especializado em direito comercial lembra que a lei de propriedade industrial é de 1996, a partir da entrada do Brasil na OMC, Organização Mundial de Comércio. Segundo ele, as maiores fraudes são as de cópias de marcas famosas, mas as imitações de produtos também costumam ocorrer. A lei 9279 de 1996 no Brasil, que tem vários modelos pelo mundo inteiro, ela protege sinais distintivos dos empresários. Tanto marcas, quanto indiretamente nomes de fantasia, quanto os desenhos industriais que eles criam para os seus produtos. Fazendo essa imitação, você está violando o direito industrial, o direito de propriedade industrial da Asaleia, e por isso seria cabível a indenização.